E aí gurizada, meu nome é Lucas Pereira, eu tenho 21 anos e eu estudo no CPJ 207 SW, ano 2009. E aí gurizada, meu nome é Lucas Pereira, eu tenho 21 anos e eu estudo no CPJ 207 SW, ano 2009. E aí gurizada, meu nome é Lucas Pereira, eu tenho 21 anos e eu estudo no CPJ 207 SW, ano 2008. O que é isso? 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 O que é isso?